Olá meus amores, vocês estavam procurando aqui utensílios de casa, panelas e tudo mais Eu vou mostrar pra vocês onde vocês acharem aqui Santa Cruz do Capibariz, tá? Eu tô hoje aqui no Moda Center, esses pessoal sempre tão me perguntando Irão, lá no Moda Center tem onde a gente comprar? Tem minha gente, olha, aqui na parte do calçadão Miguel Arrains tem a parte do setor do Paraguai, gente Aqui tem de tudo que vocês imaginarem, tem panelas, tem calçado, tem bolsas, tem coisas assim de som, né? De tudo que você imaginar tem aqui na feira do Paraguai Aí fica onde, gente? Fica aqui no setor verde, tá? Tem o setor verde da parte do calçadão Miguel Arrains, já lá no fundo do Moda Center Eu vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês das pesquisas, que eu achei bem legal, que é bem completo É mundo dos alumínios, vou falar pra vocês, não são parceria, viu gente? Que vocês pediram pra pesquisar, eu tô aqui pesquisando pra vocês Aí tem o número pra vocês solicitar catálogo e fazer o pedido com eles, tá? Olha, vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês Tem panelas, tem muita variedade Tem, ó, esses aqui que eu acho que é de silicone, gente Eu vou mostrar um pouquinho, é um conjunto bem completinho Achei bem legal Ó, tem cachos grandes assim também Tem filtro, tem esses assim pra... É... Pra colocar feijão, essas coisas, né? De manutenção Deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente, ó Ó que legal Muita variedade de copos, tá? Eu vi que tem aqui também Pratos É... Essa partezinha assim de... Boleira, né minha gente? Então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá? Todos esses preços que eu tô mostrando aqui Não são preços ainda de atacado Ela disse a mim Então, ó Aqui ela disse que se é 8 Normalmente vai ficar por 7 Dependendo do... Da quantidade que você vai comprar, tá? Ó Tem panelas aqui Aqueles conjuntinhos de cor Deixa eu mostrar aqui, pessoal Olha, tem algumas coisas aqui que tem preço Eu vou tentar mostrar o que já tá com preço Cotezinho assim, 15 reais Lembrando pra vocês que ela disse que não é preço de atacado ainda, tá? Esse kitzinho, ó 20 reais Tem assim, ó 20 reais Aí aquele esticrão de vidro Que vem com 3 peças Tem ele tanto com esse desenho Quanto com esse desenho aqui também, tá? Tem jarras de vidro, olha ali Aí deixa eu mostrar mais aqui, minha gente Pra vocês, ó Copos Muita variedade de copos 18 reais desse daqui Tem jarrinha assim, ó Por 12, tá? Esse conjuntinho fica 45 É tudo preço de varejo Esse daqui, né, amiga? Tudo preço de varejo No atacado Vocês enviam a partir de quantas peças? Qual o valor? A partir de 300 reais A partir de 300 reais Envia nas excursões transportadoras, né? Ó, gente Só nas excursões, gente Se taxa assim de cuscuzera Ali tá 70 Lembrando pra vocês que não é preço de atacado É preço de varejo Mas quando vocês falarem Eles vão passar o preço de atacado pra vocês, tá? Olha, gente Esse aqui deve ser de amolar faca É bem diferente esse aqui, ó Qual o valor desse daqui, meu amor? Esse é 20 reais 20 reais Bem diferente, né, gente? Aí tem aqui, ó Essas panelas aqui são de 70 Ela falou, não foi? É de 70 Pra atacado 65 65 Tá vendo, gente? Já vai mudando os valores Esse daqui também é o mesmo valor? 70 65 65 Tem forma de bolo Olha esse aqui 17 reais Aí tem o preço de atacado Qualquer coisa vocês falam com ele Tem esses kitzinhos aqui, ó Com três Forma de bolo, ó Tá bem legal as redondas E tem as quadradas também Tem as de pizza, gente Dependendo de cada uma tem o preço Eu acho que essa menorzinha aqui é 15 Aí tem ali de 20 reais Tem de vários preços, tá? Olha, pessoal Deixa eu mostrar mais opções aqui, pessoal Olha Tem de tudo Tem taça Olha como tá lindo esse daqui, gente Bem legal, né? Tem vários jogos de taça Tem tapoês Também Esse daqui tá bem legal, gente Olha Esses conjuntinhos Tá de quanto, amiga? 35 35 reais Olha Deixa eu mostrar mais pra vocês Aqui Olha, gente Aqui tem bastante opção Olha Tem esses daqui Que são aqueles de cerâmica Gente, tá tão lindo Esses daqui, ó Esses são quanto, meu amor? Esses aqui 8 reais Gente, é baratinho Aí eu amei 8 reais apenas E é preço de varejo ainda? 10 Preço de varejo O atacado deve ter desconto, gente Olha Tem ali, ó 35 Daquela da Marinex, né? São as formas Tem assim de 15 E tudo preço de varejo Que eu tô falando Sempre lembrando pra vocês Ó Essa daqui Eu acho que é 35 Da Marinex, tá? Deixa eu mostrar mais, gente Aqui pra vocês, ó Esse conjuntinho é quanto? Porque ele é bem completo, né, amiga? Esse aí fica de 75 75 O atacado ficaria quanto? 70 70 Normalmente diminui 5 reais Dependendo do preço, né? Ó Tem mais Tem taxos assim Isso aqui é conjunto? É Acho que é 90 Quanto? 90 Olha, gente É bem grande Essas aí, tá vendo? Aí tem também opções de filtro Esses filtros é quanto, meu amor? 50 50 55 Vai dependendo, tá? Olha, que lindo Esse joguinho aqui De colocar temperos, né? Fica 15 reais Tem de 16 Tem mais opções assim também, ó Essas xicrinhas estão simplesmente perfeitas Eu achei super linda também, pessoal Ó São pequenininhas Mas estão lindas Tem uns conjuntinhos assim, ó De xícara E de pires Que fica 18 reais Eu achei tão linda também, gente Olha Que fofura que tá aqueles conjuntinhos Ah, esses aqui Gente, isso aqui é bem difícil a gente achar Quanto tá? 30 30 reais Aí pra cada sai mais em conta Aí tem assim, gente Ó Esse aqui é bem legal Vinagre E azeite Ah, eu amei Esse aqui tá quanto, amiga? 30 reais Olha como tá lindo Tem esse aqui, ó Tá 50 Lembrando pra vocês Que é preço de varejo Que eu tô passando Olha Tem assim também, pessoal Ó Pra colocar açúcar Minha gente Tem muita variedade aqui Aí as pessoas falam Não Lá em Santa Cruz Não tem onde comprar Tem, viu, minha gente? Aqui tem muita opção, ó Tem assim também Essas É Vamos falar Pazinha, né? Tá de quanto aqui, meu amor? 3 reais Tanto a de plástico Quanto a de madeira? 3 reais Tá, gente Olha Tem conjuntinho assim Eita, gente Tem essas forminhas aqui De Silicone Que legal, ó Isso aqui é muito bom, gente De verdade, ó De silicone Isso aqui também é silicone Olha Tem xícaras Essas xícaras aqui Essas são de quanto? Essas são 10 reais 10 reais Na promoção Tem assim, ó Cortador de Como é que fala, gente? De verduras, né? Tá de quanto, amor? 20 Atacado 12 12 reais, gente No atacado Vê que bom, né? Aí aqui tem, ó Gente, essas formas Mais grossinhas Ai, essas aqui Tá top, minha gente Que qualidade boa Eu não conhecia essa marca É aquelas formas Mais grossinhas, sabe? Com material mais reforçado E elas são antiaderente Nossa, como eu amei Essas aqui, pessoal Tá de quanto, amiga? Essas aqui Assim, é 23 23 25 25 Tá bom, né, pessoal? Amei Ó, tem pequenininha Tá Ah, tem um conjuntinho, né? Olha, pessoal Que legal Esse aqui dá quanto? 35 35 E 33 no atacado Aí vem as duas Assadeira, ó E a pazinha, né? No caso Gente, eu amei E tem muita variedade Aqui eu não mostrei Nenhum texto Do que tem pra vocês, tá? Aí vocês falem com eles Como eu falei pra vocês É um achadinho Que eu encontrei aqui E eu achei legal mostrar, né, gente? Algo diferente Que vocês estão sempre pedindo Então aqui em Santa Cruz Vocês conseguem comprar sim E eles enviam Tá? 300 reais E eles estão enviando pra vocês O número tá aí Eu vou deixar também Na descrição do vídeo Tá bom? Então é só vocês falarem Não esquece de dizer que Vem através do canal Porque isso também ajuda Baixante, tá, pessoal? Então é isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado Qualquer coisa Você fala com eles Porque tem bastante opção aqui E eles vão enviar pra vocês O catálogo direitinho Tá bom? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Até a próxima, gente Tchau, tchau Então é isso, pessoal Deixe seu like Se inscreva no canal Compartilhe E ative o sininho Assim o YouTube avisará Quando tiver vídeo novo De um canal Até a próxima, pessoal Tchau